O nosso personalidade news de hoje destaca o palestrante motivacional Ainur Lotério. Ele é prefeito, já foi prefeito do município de Camboriú, é engenheiro agrônomo, e agora está no caminho das palestras motivacionais. Uma honra em tê-lo aqui, assistir palestras homéricas da vossa pessoa, e eu tenho como destaque no meu programa de hoje. Ah, eu é que fico muito feliz, né? É um cidadão, eu brinco às vezes, falava para o René Roberto, porque ele tem grande admiração pela maneira como faz a apresentação de programa e entra na mídia, especialmente evocando a importância do agronegócio, do cooperativismo em Santa Catarina. É uma grande alegria, estou muito feliz por estar aqui mesmo, isso vai fazer parte da minha história. Como é que o Ainur Lotério, o agrônomo, um homem da política, que chegou a prefeito do seu município, município tradicional de Santa Catarina, como Camboriú, se dedicou à prática das palestras motivacionais? René, na verdade, telespectadores, eu nunca tive uma atividade político-partidária intensa, nunca fui presidente de partido, sempre fui um igrejeiro comunitário, e a minha formação sempre foi para o trabalho, o serviço à comunidade. Eu acabei indo como prefeito direto, nunca tive participação em outras instâncias, muito embora eu ache a política uma arte, uma ciência, uma virtude do bem comum, que é a própria definição. Mas no serviço de extensão rural, que é a minha escola, eu tenho 36 anos de Ipagre, Acaresque, fui diretor, inclusive, estadual da Ipagre, era justamente metodologia, estratégia de ação, organização de grupo e comunidade, trabalho de palestras, jovens rurais, clubes 4S, eu aprendi a trabalhar com gente, gosto de gente, portanto, formei um currículo acadêmico e também, ao mesmo tempo, experienciado, com muito pé no chão, foi o que deu, eu fui agraciado, eu comecei a ser convidado e transformei isso num negócio. E acabou até por lançar um livro, Pais Frouxos, Filhos Perdedores, Pais Firmes, Filhos Felizes. É, Pais Frouxos, Filhos Sofredores. Quando os pais não, rédea curta, dizia-se no interior, o cavalo marcha melhor. Porque o sofredor é um perdedor, né? Não deixa de ser, perfeitamente, exatamente. Tá, então, esse livro fala aqui sobre reflexões, agrosofia e motivações. O que é agrosofia? Bom, primeiro, eu quando evoco a importância fundamental da família como o maior patrimônio da vida. Nós investimos muito na casa, achamos a casa bonita, queremos segurança, não queremos que ninguém mexa nela. E o filho? Custa mais do que a casa. A casa como patrimônio? É, como patrimônio físico. E o filho é um bichinho caro por dinheiro, só vale a pena por amor. E se você olhar para alguém e dizer que ama essa pessoa, vai pagar a vida inteira. Então, nós fizemos uma associação entre, por exemplo, a planta, a agrosofia, que é a mística da vida com base no agro. O que uma planta que tem semente, raiz e frutos é capaz de nos ensinar? Enquanto houver seiva, haverá sangue. Ou seja, enquanto houver o vegetal. E ele nos ensina muito. Eu me baseio muito também nas palavras do mestre, eu sou cristão, Jesus falava muito de parábolas, evocando sempre o campo. Conhece-se uma árvore pelo fruto que dá. Os orientais, quando vão doar uma árvore da felicidade para alguém, eles vão doar mesmo, eles não compram e você não compraria, porque a felicidade não pode ser comprada. Então, eu uso plantas, flor da fortuna, árvore da felicidade e outras para exemplificar a vida. Ou seja, se você for podar uma árvore, quais são os brotos? Imagine uma árvore frutífera, um limoeiro ou uma laranjeira. Você precisa podar o broto ladrão, é aquele que cresce muito, estiolado, não produz nenhum fruto e atrapalha os outros. Na sua vida, quando você for fazer uma mudança, o que você iria podar, por exemplo? Então, nesse sentido, é um dos aspectos que eu faço algumas relações. E sobre motivação, eu pego o aspecto da motivos para a ação, porque existo, qual é a minha capacidade de servir? De servir a... se eu existo apenas para me servir, se eu amanheço com a intenção de apenas fazer um bom negócio e amealhar mais para mim, eu não sou um construtor do mundo. Essas palestras motivacionais, humanas e profissionais, nesse momento, muita gente procura um momento de crise, como temos hoje um momento de crise econômica, política no país, um país meio estagnado, parado. As pessoas na crise procuram um motivador profissional? Continua. Nós defendemos temas, o nosso público é variado, eu já fui o mais convidado do Estado, já cheguei a fazer 194 palestras no ano. Nós somos assim, não achamos que tem que ser mercenário também, não só missionário, é uma faixa intermediária. E a procura é sempre grande no nosso escritório, via e-mail, internet, meio virtual. Nessa época, mais? Sim, nesta época diminuiu um pouquinho. Diminuiu um pouco, é? Porque alguns eventos não são realizados. Mas mesmo assim, nós estamos satisfeitos, é uma equipe reduzida, com as demandas que nós estamos tendo, especialmente do cooperativismo. Ok. Ainor Lotério, palestrante profissional, nas áreas do cooperativismo, trabalho em equipe, sucessão, liderança, comunicação, atendimento, agrosofia, motivação e compromisso. Na verdade, não é que sabemos muito, mas a informação, ela é algo fácil de se obter. Conteúdo também. A dificuldade das pessoas é a dinâmica de exposição, como apresentar o tema, seja com uma bicicleta, uma planta, que associação de ideias vamos fazer, por isso. Assim também é a propaganda, né? É. Tem que associar alguma coisa. É. Como se acha a tua palestra, como se localiza o palestrante? Eu tenho tanto no Facebook Ainor Lotério Figura Pública, quanto o meu próprio nome, www.ainor.com.br. As pessoas chegam até você. O nome é fácil, porque é o Ainor, a música é o amor, é bem fácil de lembrar. Lotério parece sério. Até cantor ele é. Poderia ter trazido o violão. Pois é. Até a próxima. Ou quem sabe a bicicleta.